Pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, chegando agora, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos e hoje eu tô passando aqui pra mostrar pra vocês em relação a cachorrinha. A cachorrinha tá aqui deitada, só de boa, a gente vai passar aí um adestramento básico pra ela. Ó, a cachorrinha é nova. Pra mim tem... não é por nada, mas pra mim não é um pastor alemão, pra mim é um malinois. O que vocês acham? Parece muito malinois, não parece? Aí o que acontece? A gente vai tá passando o adestramento básico pra ela e vamos ver aí como que ela vai se comportar, beleza? O nome dela é Akira. Ela é uma cachorrinha de quatro meses, vai fazer cinco meses, beleza? Vamos lá? Uma coisa muito importante. Em relação a essa questão de passar alguns comandos, é o seguinte, tá vendo que ela é muito agitada, né? E ela gosta muito de ficar brincando de morder, tá vendo? Esses cachorros é assim mesmo, cachorros nessa idade fazem isso, isso é normal, ok? E a gente vai tá fazendo o procedimento. Eu acabei de dar ração para os outros cães e pra ela ainda não dei. Por quê? Porque pra poder fazer o processo, o cachorro tem que tá com vontade de comer, né? Pra ir comer o petisco ou até mesmo um pouco de ração, porém comer na mão, assim que fazer os comandos que a gente quer, beleza? Ela já achou ali o pote do cão calmo, que tá cheirando, que daqui a pouquinho você vai experimentar, viu? Então a gente vai tá passando os procedimentos pra ela, beleza? Vamos ver como que ela vai reagir. E essa questão de ficar mordendo, a gente vai até ver um mordedor também. O que vocês acham? Você acha que ela morde ou não? Bora ver, né? Em relação à questão do mordedor. Primeiramente, antes de tudo, eu vou ver o foco dela. Se ela tem foco, vai estar usando a ração. Pra fazer o cachorro sentar é aquele processo que a gente já mostrou várias vezes. Induzir o animal a sentar. Aqui, né? Olha, ela sentiu o cheiro. Sentiu. Leva até em cima da cabeça. Sentou. E deixa o cachorro comer na mão. Tira do conforto. Levanta a mão. Olha, ela já tá até tocando na mão. Antes de ensinar o toque aqui, ela já tá fazendo. Esses cães, eles são muito inteligentes. Veja até deitando. E a gente também vai ensinar ela a andar na guia. Tá vendo? A cachorra nem faz essas coisas, mas na forma de induzir, ela já faz. E o toque aqui, ela já tá fazendo automático. Porque o cachorro muitas vezes faz isso, ó. É pra poder ganhar o petisco. É pegar da mão, entendeu? Ela já tá fazendo os processos. Automático. Até deitar. Com certeza ela vai deitar. Não tem dificuldade nenhuma dela aprender. Nenhum, nenhum, nenhum. Ó. Nenhum. Então, quem tem cachorro nessa fase de 4, 5 meses. Cachorro que... Até mesmo é pastor alemão, ou é malinois. Esse tipo de cachorro que é muito inteligente. Não deixa o cachorro sem fazer nada, não. Ok? Porque esses cães... Esses cães, eles necessitam muito, né? De fazer atividades. E são cães extremamente inteligentes. Vem cá aqui, Lê. Senta. Ah, ela já tá querendo, ó. Vem. Senta. Deita. Deita. Boa. Deita. Boa. Vem. Aqui. Senta. Deita. 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 Deita, 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 a cachorra já vi pré-programada, é só mesmo fazer essas brincadeiras com ela, simples demais da conta, muito simples. Vem nega, senta, deita, muito inteligente, ela é muito inteligente, vem nega, senta, deita, deita, isso, muito bem, vem, aqui, senta, pode sentar aqui moça, vem, aqui, vem, vem. Deita, 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 deita. Isso! Que guia! Boa, garoto! 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 Ei! Gente, isso aqui não é basal, meu irmão? Boa, garoto! Isso aqui é malinoar, meu irmão! Boa, dá pra cá! Isso, meu irmão! Boa, garoto! Boa, garoto! É malinoar, meu irmão! Ó a pegada! Isso! Boa, garoto! Boa! Boa! Boa, garoto! Stand! Isso! Boa, garoto! Boa, garoto! Boa, garoto! Solta, 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 espera, 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 isso, olha, né? Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Solta, 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 espera, espera, senta. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Então, pessoal, essa daqui é a cachorrinha, certo? Ela já é uma cachorra, praticamente, que já vem pré-programada. Pega, vai. Isso. Dá pra ver que ela tem um drive muito bom pra poder treinar ela, pra poder até mesmo fazer uma proteção, né? E pra pegar as coisas, olha só. Então, pra treinar uma cachorrinha dessa, pra poder fazer o pega e o solta, é muito fácil, né? Porque pra ela já é normal isso, tá vendo aqui? Ela só tem que aprender o solta, né? Porque aí pega, ela já tá aprendendo devagarzinho. Mas é uma cachorra que, se você induzir ela a sentar, ela já senta. Se você induzir ela a deitar, ela não tem dificuldade nenhuma, ela deita, né? Pra tocar aqui, não tem dificuldade nenhuma. Agora, coloquei ela pra morder um mordedor pra ver se ia ter alguma dificuldade, porque esse cachorro precisa brincar. Esse cachorro gosta de destruir as coisas, porque tem muita energia. Então, esse mordedor mesmo da Pet Space, ele é muito bom. Quem não tem um mordedor desse, pode improvisar de outra forma, né? Porque isso é muito bom pra um animal. De acordo com que ele vai brincando, ele vai cansando. E de acordo com que ele vai cansando dessa forma, ele não vai destruir as outras coisas, porque ele já tem o brinquedo dele. Um brinquedo desse aqui, ó, é bom mesmo arrarrar com elate e deixar preso numa varanda, por exemplo. Aí, de acordo com que o cachorro morde, puxa, o brinquedo acaba criando vida, né? Porque fica pulando pra lá, pulando pra cá. E tem que ficar de olho. Cachorro nessa idade é muito frágil, né? Então, às vezes, vai pular, não tem força direito. Nem pra pular, imagina pra segurar o próprio peso na hora que desce. Às vezes, pula dessa alturinha só, machuca, né? Então, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado mesmo. Mas depois, na hora que pega a manha, realmente pular, saltar, morder, os adestramento básicos, né? Então, faz tudo de forma automática. Essa cachorra mesmo, ela é incrível. Incrível. É uma cachorra incrível. Dá pra vocês verem, de acordo com o que eu tô conversando aqui, o foco dela é o mordedor. Ela nunca mordeu esse mordedor na vida. Mas olha o foco. Então, dá pra você ver como que é a situação, né? A cachorra tem foco. E isso é muito bom. Cachorro que tem foco é muito bom. E dá pra você fazer bastante coisa, né? Com o animal assim, tá? Agora, a gente vai ver no próximo vídeo, em relação à questão da coleira, ou então o peitoral, que a gente tá colocando nela. Se a gente dá uma voltinha, pra ver como que ela vai se comportar. Ah, mas creio eu que ela vai se comportar muito bem. O que vocês acham? Comenta aí. Ela lembra muito Magno, não lembra? Quando o Magno era pequenininho. Olha só. Lembra muito. Muito mesmo. Né, nega? Boa, garota. Boa. Ó, Rosnano. Isso. Muito bem. Muito bem, negão. É isso aí, aqui. Ah, o seguinte, gente. Eu tô em dúvida, realmente, de falar que isso é verdade. Porque ele veio pra mim como se fosse ele falar que era pastor alemão. Mas, no meu ver, tudo indica aqui que na realidade é Malinois. Certo? E filhote de Malinois tem que tomar um pouco de cuidado. E tem algumas, essa daqui até que é meta de boa. Mas tem alguns que se você ficar brincando muito, agitando muito eles e correr pra lá e pra cá, às vezes quer pegar até a gente, entendeu? O drive é muito alto, né? Isso. Você gostou, né, amigo? O drive é muito alto. No caso dela, você tá vendo que ela só tá brincando. Mas ela tem foco. Ó. Os cachorros tão latindo. Tirou o foco, mas... Isso. Já voltou o foco de novo, ó. Aí o cachorro, assim, ó, pra não ficar parado, ficar parado assim, ó. Aí o cachorro perde o interesse do brinquedo. Alguns, né? Aí eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Mordeu. Tenta colocar o cachorro morder assim, um pouco é cheio. Põe numa mão, na outra, arrasta pra lá, pra cá e faz a gira. Se for um cachorro que tem bastante espaço, dá pra você jogar a gira por trás. Vem. E fazer o giro, entendeu? Só que ela tá aprendendo agora, ela não sabe ainda. Mas tem cachorro que dá pra você pegar e fazer o giro e trocar de mão. Aí eles falam assim, entendeu? Então o cachorro mordeu, vai fazer um carinho. E é bacana o quê? Barão, como ela tem interesse no mordedor, então eu vou mandar ela sentar e gratificar ela com o brinquedo, beleza? Vem. Senta. Bate aqui. Boa. Deita. Carinho, ela faz tudo. Aqui, boa, vem. Vem, vem. Isso. Cansou? Você cansou? Ela parece que já cansou, hein? Boa, negra. Ó, ó. Ó. Você tava vendo? Uma da agita, né? É que ela tá com atenção, os cachorros latindo ali também. Boa, garota. Boa, garota. Que sustentoso. Muito bem, né, boa. Boa, garota. Aí é aquele negócio, entendeu? Essa cachorra é uma cachorrida, eu pra ver que ela tem muita energia. No próximo vídeo, a gente vai tá colocando ela, a questão de uma coleirinha, e a gente vai tá levando ela pra passear. Aí não pode forçar muito, porque os dentinhos ainda é novo, entendeu? Então não pode forçar muito, não. Mas dá pra ver que ela morde muito bem. Aí é só colocar a cachorra pra treinar. A gente vai tá fazendo alguns treinos com ela. Espera, espera. Senta. Aqui. Senta. Senta. Boa. Deita. Deita. O cachorro vem pré-programada. Faz tudo, praticamente. Então é só ir modelando, colocar o cachorro pra morder, pra soltar, né, o senta, o deita. A cachorra faz tudo. É só ter um pouquinho de paciência e ir moldando aos poucos, né? E vamos ver também como que ela se comporta em relação à questão da guia. Beleza? Que coisa mais bonita, gente. Que coisa mais linda. Pega. Ela não sabe ainda o pega direito. Mas se agitar ela... Pega, pega. Ela não sabe muito bem ainda em relação ao pega que tá começando agora. Mas é só agitar um pouquinho e ela já vai pra cima. E isso é bom. O lugar não é onde tem um cachorro assim, ó. Que treina ele desde pequenininho. A hora que eu tava duro, filho, né? Se gente subir lá em cima do muro, pega. Essa daqui mesmo é uma cachorra que tem muita energia. Muita energia. E lá na casa, né, o pessoal vai ter que gastar esse energia, né? Não tem jeito. Vai ter que gastar mesmo. Porque se não gastar, infelizmente depois pode querer descontar nas outras coisas, né? Querer morder uma sandália, morder um tênis, né? Morder um sofá. Vai querer ruer as coisas. Akira. Akira. Akira foi a xerabara. Akira. Akira. Almoça. Vem cá, vem cá. Almoça. Então gente é isso daí Um forte abraço Fique em todos os contatos agora no próximo vídeo Onde a gente vai estar colocando ela na guia Pra ela fazer alguns comandinhos Junto da guia E a gente vai estar usando aí também O cão calmo Que é o petisco Que eu testei ali com a ração Aí como ela ainda não comeu Eu coloquei um pouco da ração Pra ela poder estar comendo na mão E agora eu vou estar servindo ela ali A ração Ó, lá de marão Ó, lá de marão Mas então pessoal é isso Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Adão